E avisando vocês que eu simplesmente contando sobre as leis, mas não foi eu que criei, foi muito antes de eu nascer. Eu nasci nos anos 70 e essas leis, bem da época ainda do Stalin, que funcionou até o final da União Soviética, 1991. Até a quebra da União Soviética. E no final gostaria de mostrar meu avô, que era arquiteta soviético. A foto foi feita em 1955. E aqui é o meu pai biológico, loirinho. E aqui mãe do meu avô. E ele me escreveu essa carta. Ele escreveu, mostra para seu marido nós siberianos. Foto de anos 50. Aqui está meu pai biológico. Também ele. Aqui ele se casou. Ele se casou com minha mãe. Aqui tem eu. Foto de anos 70. 20 anos meu pai tem na foto. Eu tenho 22. Aqui. E aí E aí E aí E aí